Hey pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou falar sobre a história do Pigman. Porém, eu vou pegar só um tempinho desse vídeo com um aviso bom pra vocês. Se você curte o canal e não quer perder nenhum vídeo, clique em inscrever-se e logo em seguida ative o sininho. Isso vale pra quem assiste os vídeos do smartphone ou do computador. Fazendo isso, você receberá uma mensagem sempre que a gente postar vídeo novo no canal. Aproveitando que já está aqui, deixe aquele comentário legal e também já deixa o seu gostei, beleza? E claro, não se esquece de conferir os outros vídeos da nossa série de lendas e mistérios dos jogos. Temos vídeos do Hill O'Brien, do Null, do Scary Enderman, do Zombie Pigman, da Entidade 303, do Lick, do The Miner, além de vários outros. E se você curte série de Minecraft, no modo sobrevivência, dá uma olhada na Fagminha Vortex, que é a série do canal. Ela está bombando demais. O link também está na descrição. E agora sim, vai deixando aquele like que o vídeo vai começar. E pessoal, hoje eu vou falar sobre um possível mob, que poucos ouviram falar. E eu estou falando do Pigman. Uma criatura pouco conhecida, porém que chamou a atenção de muita gente. Quando eu citei ele no vídeo que eu fiz sobre o Zombie Pigman, que é esse aqui. Se você ainda não assistiu, logo depois que terminar esse vídeo, dá uma conferida. Você vai curtir demais. E aproveitando que eu já citei o Zombie Pigman, vamos logo distinguir uma coisa. O Pigman e o Zombie Pigman são criaturas diferentes. O Pigman é esse aqui, enquanto o Zombie Pigman é esse mob, que podemos encontrar normalmente no Nether. Lá, ele fica apenas vagando, meio sem rumo e sem objetivos. Já que o Zombie Pigman é um mob neutro. Ou seja, ele só vai atacar alguém caso ele sofra algum ataque. Diferente de outros monstros que vivem no Nether. Mas bem, apesar do Pigman e Zombie Pigman serem diferentes, eles têm muitas características em comum. A maior de todas é o fato deles serem inspirados nos porquinhos do Minecraft. Sim, isso mesmo. Os porcos do jogo são a inspiração para essas outras variações. Outra característica similar que existe entre o Pigman e o Zombie Pigman é o fato deles serem criaturas que andam em pé. Já diferente dos porquinhos que usam as quatro patas para se mover. Por fim, existem várias e várias outras características que tornam essas criaturas semelhantes e diferentes. Mas para não abranger tanto as características dessas outras variações, vamos manter o foco apenas no Pigman. Então vamos lá. O Pigman é um ser que tem características de um porco, mas na forma humanoide. Embora ele ainda não exista no Minecraft, dentro dos arquivos do jogo já temos a sua textura, que é a mesma do porco, no que se refere às variações dos tons da cor rosa. E não apenas a sua textura já está presente. Dentro dos arquivos também já é possível encontrar a sua estrutura, que é idêntica ao do Zombie Pigman. Pois é, o jogo já parece oferecer tudo que é necessário para que esse mob exista. Mas e aí, o que aconteceu? Como surgiu os boatos sobre o Pigman? Você não sabe? Então eu vou contar agora. Tudo sobre o Pigman começou com uma simples sugestão. É o seguinte, uma jogadora do Minecraft foi no Twitter e sugeriu ao Notch para que fosse adicionado ao jogo um Pigman. Para quem não sabe, a expressão Pigman significa homem-porco. E dentro do Minecraft já temos o Pig, que é o simples porco. E também já temos o Zombie Pigman, que é o homem-porco-zombi. E o que a jogadora sugeriu era que fosse adicionado apenas um homem-porco. E como vimos, dentro do game já havia praticamente tudo para isso dar certo. Pois, como eu já citei, nos arquivos do jogo já havia a textura e a estrutura para fazer isso. Mas claro, era necessária a aprovação de um desenvolvedor. E o Notch era uma das pessoas que poderia aceitar a ideia. E não demorou muito para que ele respondesse a mensagem da jogadora. A resposta foi essa, é muito provável que os habitantes da cidade sejam Pigmans. No início, o Notch pareceu bem empolgado com a sugestão. E os Pigmans poderiam vir a habitar as pequenas vilas do Minecraft. Entretanto, meio que a ideia não foi posta em prática. Ah, e vale ressaltar que essa troca de mensagens aconteceu no ano de 2011. E bem, já faz bastante tempo desde que o diálogo aconteceu. E a ideia do homem-porco ficou realmente no passado. Porém, até hoje muitos creem que o Pigman realmente possa vir em versões futuras do jogo. E fazer isso não seria tão trabalhoso. Pois as dimensões do Pigman são similares às dimensões do Zombie Pigman, dos Zombis e dos Humanos. E já vimos que a textura e mais outros detalhes já estão presentes nos arquivos do jogo. E olha, na época que a garota sugeriu o homem-porco, para o Notch ela foi presenteada com uma capa. Essa chamada de Bacon Cape. Que foi uma espécie de recompensa pela sua ideia. E para quem não sabe, o Bacon é proveniente do porco. Ou seja, foi um presente bem personalizado a partir da sua ideia. E pelo que eu li, essa jogadora já usava uma skin personalizada, com o design de um porco. E mais, não sei se vocês perceberam, mas na época a imagem do Twitter dela era a figura de um porco. Porém, já um porco em pé, como se já fosse o esboço do Zombie Pigman. Entretanto, o presente da jogadora não durou muito tempo. O fato de ter algo exclusivo, que apenas ela possuía, parece ter incomodado outros jogadores. Isso tudo gerou meio que uma polêmica. Então, para evitar uma possível confusão, o Notch removeu a capa que havia presenteado a jogadora. Mas olha, se tudo tivesse dado certo, poderíamos encontrar normalmente no Minecraft os homens porcos, pelas vilas. Porém, eu acho que os aldeões ficam melhores. Então, deixe a sua opinião nos comentários. Quem você acha que ficaria melhor, nas vilas do jogo? Os aldeões ou os homens porcos? E claro, não podemos descartar as ideias. Vejam bem, nesse ano de 2016, tiveram grandes atualizações no Minecraft. Vários animais e mobs foram acrescentados no jogo. Animais e mobs com funções e habilidades especiais. Então, vale a pena pensar que o Pigman realmente ainda possa ser adicionado ao Minecraft. E também já podemos imaginar como eles seriam. E logo de cara já podemos crer que eles seriam criaturas do bem. Pois já existem a versão mal deles, digamos assim, que são os Zombies Pigmas. Que normalmente são neutros. Mas, ao sofrer ataques, eles vão se tornar hostis. E mais, eles atacam em bando. Então, se você bater em um, todos que estão próximos vão partir pra cima também. E aproveitando esse gancho, eu imaginei que, se eles forem adicionados, eles realmente poderiam ocupar algumas vilas do jogo. Porém, vilas distantes. Imagine você navegando pelos mares e no meio do caminho se deparasse com uma ilha que continham vários homens porcos. Seria bem legal. Estranho também, mas, acima de tudo, bem legal. Ah, e eles veem que poderiam ser diferentes dos Aldeões. Sabe? Eles não precisariam fugir dos Zombies. Poderiam ser mais resistentes. E também poderiam se defender em bando. Enfim, eu posso imaginar muitas coisas. E eu sei que vocês também. Por isso, deixem nos comentários as suas opiniões. Como você acha que o Pigman poderia ser? Onde ele poderia viver? Como ele adiria? E por aí vai. Sejam bem criativos. Ah, e antes de finalizar, eu posso dizer que, não é a primeira vez que os porcos são usados dentro de jogos. Eu, quando mais novo, já joguei o Duke Nukem, e lá existiam alguns porcos ao longo do jogo que vinham nos atacar. Sim, os porcos lá também andavam apenas sobre duas patas, e lá eles eram quase uma versão humanoide. Mas isso já é assunto pra outro vídeo. E se você quiser saber mais sobre a variação do Pigman, dá uma conferida nesse vídeo, onde eu falo sobre a verdadeira história do Zombie Pigman. E bem, pessoal, como vocês viram, apesar do Homem-Porco ainda não existir, já sabemos que o game oferece tudo pra facilitar a sua existência. Agora, pode ser apenas uma questão de tempo e de oportunidade para que o Pigman seja inserido no Minecraft. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, e se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas atualizações. E lembrando que os links dos vídeos que eu citei estão na descrição. É muito importante que vocês assistam, para que nós possamos continuar na produção de mais vídeos. E se você curtiu muito mesmo, esse vídeo, mostre o nosso canal para os seus amigos. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!